Coração Eu esperei, oh, eu esperei dia, esperei mês, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Vou me jogar nos braços da primeira que me quiser Vou me jogar nos braços da primeira que me quiser Vai, vai, vai correndo atrás Olha quem foi no risca-flaca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo barra Tô bem aí Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo pau Comendo água Chupa que é de limpa Chupa, chupa Que aviãozeiro grita Puxa, Tony Boy, que avião Obrigado, meu servinho, zero Eu não mando em você Mas ainda chora e quando alguém comenta não quero saber Hoje a noite é nossa, só nossa Me preocupa E apesar dos pesares eu sempre quero te ver bem E ainda vou além E ainda vou além Mas que às vezes eu soube Que às vezes eu soube bem as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder de apagar da memória E nessa fraqueza E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de um passado Não passe de um passado e fique Ah, 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 ah Às vezes eu soube bem as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder de apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de um passado Não passe de um passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah É avião E aí, forró no sítio Que saudade que eu tava de gritar esse nome Posso gritar mais uma vez? E aí, forró no sítio Sejam bem-vindos ao aniversário do Aviões Mais um ano Por favor, só quem não é do Ceará Levanta o braço aí Quem não é cearense Obrigado, quem é cearense, levanta o braço aí Isso é de praxe E só quem é aviãozeiro, levanta o braço Obrigado por esse carinho imenso Doze anos e muita história, muita coisa boa vivida Estamos ao vivo pelo Multishow, pro Brasil e pro mundo Vamos fazer bonito que a gente é aviãozeiro, tá bom? Sejam bem-vindos, aqui é Forró no City, é nossa casa E hoje a noite é nossa, vamos cantar Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Canta assim comigo, ó Vem, vem Poxa como dói, só vocês E entrega o coração Entregue não Calma Mano, a Riquelme Ela não quer nem saber, pinta e borda com você Machuca e diz, foi sem querer É difícil de entender Eu bem que te avisei, meu bem Se você me amar, vou te amar além Mas se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso pensei antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativo, não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia eu possa até Joga a mão pra cima e grita, vai Riquelme tá com o avião O quê? O quê? Eu quero vir, Riquelme! Alguém que nos engana A gente quebra a cara A dor machuca o coração Dói, né? Quando a gente gosta Dói, né? E o outro não se importa Pois é? Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração É a violência tirada do Paulo Cid É o vivaço E ela está chegando A cantora mais gostosa do Brasil Eu quero uma salva de palmas pra ela Solência, vem, Solanda! Poxa como dói Quando a gente se dá demais Entrega o coração Ai, papai E ela não quer nem saber Pinta e porta com você Machuca e diz, foi sem querer É difícil de entender Eu bem que te avisei, meu bem Se você me amar, vou te ir amar além Mas se medir pra mim, vou te enganar também Por isso que esse ano já te vive o dominão Eu não sou pinga-piba, não Não é que eu queira devolver a traição Teu coração Ai, meu Deus do céu Canta, canta, mano, Cid Ai, papai Dói, né? Dói, né? Dói, né? A gente quebra a cara E a dor machuca o coração Quando a gente gosta E o outro não se importa Pois é? Fiz só pra você saber O que eu senti no coração O que eu senti no coração O que eu senti no coração É nóis O que eu senti no coração O que eu senti no coração? 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 Eu já estou cansada disso Não quero nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixa feliz em casa Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida Que eu senti no coração? Feito uma bandida A bandida Só quem é aviãozeiro grita E desce uma, desce duas, desce três, bem gelada Lava, 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 lava Se joga com o avião, chegou, vai Pra lavar, lava, 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 lava E desce uma, desce duas, desce três, bem gelada Segunda, sexta-feira, eu trabalho por demais Assim vou acabar com placa de descanso em paz A solução pra esse estresse é um santo remédio Que desce redondo e que... Olha o sítio que eu saí com o caro, viu? Eu tô... Vai! Taca, 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 assa com xarope de mal E o red pra doça Por isso aqui eu caio de boca na caixa Taca, 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 assa com suco de cebada, gelada Vai! Pra, pra! Lava, 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 lava Lava, lava, lava E quando eu chego em casa A patroa fica enchendo Viu interrogatórios Só pra saber o que eu tô fazendo O que eu chego em casa Tá de sexta até domingo Relaxa aí, mulher Vamos no capô, vem Vamos, viu? Eu tô Na catia, catia, asa Com xarope de palto E o rag pra doça Por isso é que eu caio de boca Da catia, com chuco de cebola gelada E vai, vai pra lavar Lavar, lavar Lava, lavar E desce uma, desce duas, desce três E já lava Só pra lavar, 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 lavar E desce uma, desce duas, desce três, desce Riquelme Pela pegada do gordão, de pé, de pé, Riquelme toca em pé Vai, vai, olha o cabelo do pateira Vai, vai 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 O gato bebe leite Saleja Almeida Donny Boy, canta aí que a sua vai cantar agora, simbora Sucesso a gente toca, mutiola ao vivo Olhe Esse negócio de ligar domingo de manhã pra mim não funciona Viu? Célular desligadíssimo Mas eu gosto dessa canção Minha voz rouca Ele gosta da minha voz rouca Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desligue, desligue e volte a dormir Depois Me liga aqui Eu nem sei o que faria São Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria Me causaria Eu prefiro estar aqui Prefiro estar aqui Se te acordei Desligue e volte a dormir Depois Depois me liga aqui Papai, me liga aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Casal Guanabara Amo muito Cadê Lúcia? Lúcia? Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Sua voz de sono Domingo de manhã Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã É aviões O melhor forró do Brasil São dois de anos Amo vagabundo E aí? Eu vou te colocar na geladeira Amor vagabundo Eu vou te colocar na geladeira Bote alguém na geladeira, Solange Agora, Riquelme Amor vagabundo Bote não Eu vou Amor vagabundo Só faz besteira Solange Pare com isso Vem aviões ao vivo no mundo de chão Vai Solange Amor vagabundo Que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Amor vagabundo Que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Vou te dar no gelo Que é pra você aprender Como é como fazer os outros sofrer Vai pedir arrego Vai, eu sei que vai Nas suas artimanhas Não, 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 não caio mais Vai pedir arrego Vai, eu sei que vai Não, 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 não caio mais Eu vou te colocar na geladeira Eu vou te colocar na geladeira Amor vagabundo Eu vou te colocar na geladeira Amor vagabundo Que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Eu vou te dar um gelo Que é pra você aprender Como é bom Não, 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 não fazer os outros sofrer E eu vou te colocar na geladeira Amor vagabundo que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Amor vagabundo só, só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Amor vagabundo que só faz besteira Eu vou te colocar solo de aviões do Multishow Chodinho! Pela pegada do Rick abri na batalha Vai! Solera enxá, chodinho! Simbora, avião! Joga a mão pra cima e bate na palma Tchá, 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 tchá Vem pra rola no síndio, minha avião Vai, vai! Balança, pia! Eu quero ver, levante o copo Olha aqui, dá uma rodadinha Dá um golinho, du-du-du E tá facinho, o quê? Ai! Vamos lá, avião E começou o aumento do som Eu quero ver quem aprendeu Pode chamar o braçom Esse seu que eu, esse o meu É só levantar o palco Vai! É muito fácil Catinha, mamadinha Roda devagar pra não cair Eu quero ver, levante o palco Vai! Olha aqui, dá uma rodadinha Dá um golinho, devagar E tá facinho, o quê? Vai! E ela libera Se você tá com medo de pedir o medo Olha aqui, tá aqui a cachaça E ela libera Se você tá com medo de pedir o medo Tá, 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 tá Que a cachaça E ela libera Olha, Jonathan Eu quero ver, levante o copo Olha aqui, dá uma rodadinha Olha, mãe Dá um golinho E tá facinho, o quê? E ela libera É avião E no pouco abaixo tem ele Passa e o bolsinho Meinha, Riquelme Só na parezinha E começou o momento do som Eu quero ver quem aprendeu Marixa, eu não agarço Esse o seu que eu, esse o meu É só levantar o palco É muito fácil Catinha, mamadinha Vai, corre, corre, corre E eu quero ver, levante o copo Olha aqui, dá uma rodadinha Dá um golinho E tá facinho, o quê? E ela libera Olha, se você tá com medo de pedir o medo Pra ela, tá, tá, tá Que a cachaça E ela libera Se você tá com medo de pedir o medo Pra ela, tá, tá, tá Que a cachaça E ela libera Se você tá com medo Levante o copo Olha aqui, dá uma rodadinha Pode Dá um golinho E tá facinho, o quê? É um monte de chão É avião Cadê gritando forra no sítio Vim, Solência Almeida Vim Pra cima, pra cima, pra cima Aviões Canta pra mim, cantar pra mim Nunca diga De tanto leva não Agora eu já me cansei Eu te valorizava todo dia, toda hora Você que me deixou Meus avioseiros, pra cima, pra cima Vai, 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 correndo atrás Eu já tô em outra Vai, correndo atrás Vai, 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 correndo atrás Eu já tô em outra Clube do bagaço matar Tá vindo aí, tá vindo aí Me desprezou e agora vive atrás de mim Tá vindo aí, tá vindo aí Me desprezou e agora vive atrás de mim Tá vindo aí, tá vindo aí Me desprezou e agora vive atrás de mim Tá vindo aí, tá vindo aí Me desprezou e agora vive atrás de mim Aviões no multichor vivo Nunca diga dessa água Nunca beberei De tanto levar não Eu já me cansei Eu te valorizava Vocês me matam de amor É você que chora Vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra Vai correndo atrás Vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra Vai correndo atrás Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezo e agora vive atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezo e agora vive atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezo e agora vive atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí A turma de Manaus Mente, seu portilho, pinta, é de uma moderação Itapajara, Júnior Amo Manaus Amazonas Beijo Reversão Reversão Aviões Quando o velho da estação Reversão Solência Vamos lá, você Piauí Piauí Parece muito com você essa música Comigo Quem já sofreu por amor Levante o braço e dê um gritão Essa música nova do Aviões Fala muito bem isso Você pode sofrer um dia Um mês Um ano Dez anos Mas um dia a dor vai passar Um dia ela passa E quando ela passar Não tem coisa melhor Não tem remédio melhor Do que você ver aquela pessoa Que me fez sofrer E você dizer assim Me fez sofrer Mas hoje tá sofrendo O dobro do que me fez sofrer Aí você canta assim pra ela Olha 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 Chupa, Paguinho Você é apaixonada Querendo viver Olha E aí E aí Olha Você é apaixonada Doida Joga o reggae não E meia Apareceu, pai Vai Você que Com o meu sentimento Você tirava onda E brincava Com o meu coração Tá no gás Agora que tá tudo mudado Eu dei a volta por cima Tô de autoestima Eu esqueci do sentimento E agi pela razão Agora que tá arrependida Tá querendo me ver Quem já passou por isso Solta a voz Porra no cinto Pra ficar bonito Um Dois Canta aí O que? Olha Você é apaixonada Dois Bora Galeguim Querendo me ver Olha E aí Canta O que? Olha E aí Você é apaixonada Doida Rilhada 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 Querendo me ver Você que vivia brincando Com o meu sentimento Você tirava onda Tá bem afinadinha Meu coração Agora que tá tudo mudado Eu dei a volta por cima Tô de autoestima Eu esqueci do sentimento E agi pela razão Agora que tá arrependida Agora que tá arrependida Querendo me ver Você que vivia brincando Com o Bora Lins Você tirava onda E brincava Com o meu coração Agora Só na gente Volta pro Siquima Tô de autoestima Eu esqueci do sentimento E agi pela razão Agora que tá arrependida Querendo me ver Logo agora Que eu tô mudado Cheio de gata Do meu nome Não quero mais você Olha ae Olha ae Olha ae Você apaixonada Doida riada Querendo me ver Olha ae Olha ae Você apaixonada Doida riada Querendo me ver Olha ae Olha ae Olha ae Você apaixonada Doida riada Querendo me ver Olha ae Olha ae Olha ae Você apaixonada Doida riada Querendo me ver Vai ficar só Vai ficar só O que? Vai não Solange Rio solteiro Só curtindo com as Nambinhas Bora Lelo Vai bicicleta Tchá É da pegada Do Riquelme Vai Para cumprir Tó, 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 tó Olha ae Tu acha que eu vou casar Tu vai ficar sozinha Em cima do altar Acha que eu vou parar E curtir e parriar Não quero Cadê a mulherada Piozeira Canta aí Solange Mas eu te amo Não vai perder não E os nossos planos O que é que eu vou fazer? Eu quero ver agora o que? Vai ficar Sozinha E eu solteiro Só curtindo com as novinhas Vai ficar só, só, só Sozinha E eu solteiro Só curtindo com as novinhas Você não presta pra nada Só lancha Tá doida? Tu acha que eu vou casar Tu vai ficar sozinha E mais um abraço Acha que eu vou parar De curtir e parriar Não quero compromisso Eu quero malarinhado Mas eu te amo Eu não quero te perder Vai lá Vai, papai Só lancha a vida agora Vai Mas eu te amo Não quero te perder E os nossos planos O que é que eu vou fazer? Vai ficar só Só E eu solteiro Só curtindo com as novinhas Vai ficar só, só, só Sozinha E eu solteiro Só curtindo com as novinhas Só lancha a vida Só lancha a vida Só, só, só Só, sem ninguém pra amar Só Pros amigos Pros amigos Você nunca merece Você nunca mereceu Obedecer Só, só, só tendo com as novinhas Só Só, sem ninguém pra amar Só, pros amigos falando que tá louco pra voltar Só, me ligando e chorando Sem ninguém pra amar Pros amigos falando que tá louco pra voltar Essa é a minha banda Ravinhões Eu já te provei mais de mil vezes que te amo Mas você sempre iria me desconfiando Achando que eu quero te enganar Eu larguei meu mundo pra viver somente o seu Mas na verdade você nunca mereceu Mudei a estratégia, nossa E agora eu Não vou mais deixar você me controlar Juro não vou mais ser submissa a você Eu não vou mais deixar você me controlar Juro não vou mais ser submissa a você Agora tudo que eu mandar tem que obedecer Obedece eu ficar só, só, só me ligando e chorando Só, sem ninguém pra amar Só, pros amigos falando que tá louco pra voltar Só, só me ligando e chorando Só, sem ninguém pra amar Só, pros amigos falando que tá louco pra voltar Solange Juntinho O melhor parra do Brasil É aviões ao vivo do multichow Ai, papai Ai, baby boy E o dia de mim Essa música é pra matar Passei a noite clara Mas não acordo Mas não acordo No dia do seu casamento Na igreja vão entrar correndo Esses todos convidados Essas flores, esses lá Essa sua mentira Dane-se este outro Pode puxar dentro agora E jogue essa aliança fora Sempre quem você ama É a mão que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama O melhor parra do Brasil Porra no sítio Josi Passei a noite clara Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refuso E pedir o café Bem amarro, quente Me tirou do pesadelo Desacreditei E me lusquei O dia inteiro Mas não acordo No dia do seu casamento Na igreja vão entrar correndo Esses todos convidados Essas flores, esses lá Só sua mentira Dane-se este outro Pode puxar dentro agora E jogue essa aliança fora Sempre quem você ama É a mão que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama No dia do seu casamento Na igreja Na igreja vou entrar correndo Na igreja vou entrar correndo Esses todos convidados Essas flores, esses vasos Só sua mentira Dane-se este outro Pode puxar dentro agora E jogue essa aliança fora Sabe quem você ama É a mão que você chama Na saúde, na tristeza A alegria e na tristeza A alegria sabe de nada É nascente E aí, e aí, e aí, e aí Pinho, pedra, ju Solange Almeida Riquelme na batera Solange, é bom demais Tocar, querida, não, Sol A gente vai vendo as pessoas Conhecidas ao longo do tempo Ao longo do show Gente, eu já vi sol quente Já viu sol quente? Eu tô sem óculos É que fica ruim pra mim Solange, como todo ano É de praxe E a gente sempre traz E você prova E você aprova Todo aniversário Tem que ter Bolo Tem que ter bolo Cadê o bolo do aviões Esse ano? Cadê o bolo? Deixa eu ver Eu não vi o bolo ainda Porra, não vim sentada Nesse bolo esse ano Parabéns ao vivas Aqui no multishow Traz aí Cadê o bolo, Isaia CD? Tá vindo ali O bicho é grande É grande? Ô, bolo duro Coitado para não derrubar Esse bolo Tá vindo ali Ano passado Eu vim sentada no bolo Pra aparecer no multishow A gente tem até contra-rega Você quer contra-rega? Aviões é a única banda do Brasil Que tem contra-rega Os caras tão ali enganchados Já quebraram dois aparelhos Mas vai dar certo Homem Olha esse bolo Vocês tem o cuidado do bolo Da minha amiga Jesse Agora vai Agora vai Cuidado desse bolo Agora vai Isso é um case Que a gente provisou Tomou uma toalha em cima Mas deu certo Do um bolinho Não, porque não é pra O pessoal não ver Que legal essa mesa Mas não é Um case A gente aqui faz tudo Esse aqui é o Marcelino Que estourou no Brasil Dá um tchauzinho pra sua mãe ali Multishow Dá um tchauzinho pra ela Faz isso não Coisa linda, né rapaz? Vamos lá só Quem vai acender isso aqui? Quando o sábado tava na bola Eu não acendi Agora A que tá aqui Vamos acender aqui Só vê o que você fez isso aqui Não, primeiro tira Eu adoro meter o dedo No bolo Isso aqui quem faz é a mulher Vamos lá pra rolar no cindão Só maior Só maior Vai, vai Parabéns Passamos a sorange Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos amos A mulherada que canta alto Canta com a sorange aí Eu falei parabéns 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 Pra você Parabéns 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 É uma honra cantar com você Há 12 anos Uma salva de palmas Pra essa artista aqui Que eu sou fã Só eu e você Sabe o que a gente passou O Isaías também O Carlinhos Ele tá falando só dele Mas deixa eu falar Sou fã Amo de paixão Eu acho que nenhuma pessoa do mundo Me conhece melhor do que o Alexandre Vocês sabem disso, né? Não, mas por favor Para com seus olhares Mas conhece no sentido Bom sentido, né? Não, mas você não Mas você me conhece em todos os sentidos Madeleine, pode tirar o bolo, viu? Olha, eu queria agradecer a todos vocês A vocês que são fãs do Aviões Ah, gente Obrigada Porque como eu sempre digo Aviões não tem fã Tem torcida Né? A gente fica feliz Cadê a torcida? A Bionzera Uhul A gente sente esse carinho Pelo Instagram Pelas redes sociais Pelos shows que vocês Correm vários quilômetros Pra vir ver a gente E mais uma vez A gente pede desculpa A gente tá ouvindo pelo Multishow Pro pessoal que não deu Pra conseguir ingresso O forró no sítio é um pouco menor E a gente quis fazer o show Esse ano assim, né? Claro Pra gente se sentir em casa Como se fosse fazendo a festa em casa mesmo Né? Só no quintal de casa A gente tá aqui No quintal de casa Com nossos amigos Convidando e fazendo a festa Com certeza Essa comprazinha inteiro Tá vindo pelo Multishow Valeu, galera do Multishow É um vivaço Bom demais Vamos lá cantar só? Vamos Doutor, aquela pegadazinha gostosa Do Quixadá, vai Vai Vai, Delano Me ajuda aí, Delano Vai Quero ver quem lembra Quero ver quem lembra Essa aqui, ó Por favor Vou puxar uma Depois vou puxar outra, viu? Se acalma Se acalma Uma salva de palmas Pro melhor baterista do Brasil Riquel Milhão Baté Esse é o cara Sou seu fã, Riquel E eu falar assim, ó E quando o meu Riquel Me toca A galera faz o quê? E quando o meu Riquel Me toca A galera faz o quê? É isso aí Um pouquinho do chão, chão Pra ver Só pressão Chão, chão Vai Chão, chão Como é? O som agora ficou assim, ó Vai, pofão Vai, vai Arrocha, parou no sítio Assim, calma, vai pra cá Olha que eu tava lá no baile Eu tava ouvindo esse som Ajoelha se prepara e faz um Só quem é aviãozeiro grita Joga meu Riquel Joga a mão pra cima e grita Vai, 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 vai Só quem é aviãozeiro dá um gritão Olha que atenção novinha Essa é a nova sensação Esse barulhinho que dá um negócio bom Gatinhas preparadas Começam a fazer Não precisa nem mandar Olha que eu tava lá no baile Eu tava ouvindo esse som Olha a joelha se prepara e faz um negócio bom Olha que eu tava lá no baile Eu tava ouvindo esse som Olha que eu tava lá no baile Aí sim, aí sim, aí sim Olha, olha Olha, faz um negócio bom Faz um negócio bom Olha, faz um negócio bom Olha, faz um negócio bom Faz Olha, Riquelme Vem a vila do Bunchão Olha, Mocinho Olha aqui, atenção novinha Essa é a nova sensação Esse barulhinho que dá um negócio bom Gatinhas preparadas Começam a fazer Não precisa nem mandar Vai curtir Don, vejam me só Olha que eu tava lá no baile Eu tava ouvindo esse som Don, 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 don Olha a joelha se prepara e faz um negócio bom Don, 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 weld Olha que eu tava lá no baile Don, 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 yeah, sabe? Lembra aí, faz um negócio Olha, faz um negócio Olha, faz um negócio Olha, faz um negócio Faz, faz Ai, como tá bom Bom, bom, bom Olha o Rick, a menina Batera, na batera do Dordim É o bote de chão Vai Vai Don, don, don É avião? Vai! Vai! Aviões M&M Gravações Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira Cadê meus aviozeiros? Cantem pra mim que eu quero ouvir Pintei Tô loura, hein? Entrei na academia Falei a porta por cima e hoje eu gostei Meu novo namorado pensou Meu novo namorado pensou Que eu ia chorar Você Que eu ia morrer Que eu ia morrer Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar Que eu ia morrer Que eu ia pedir pra voltar É aviões É aviões Ou melhor fama do Brasil Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora O tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Vintei Me valorizei Entrei Eu mal e malhei Vem a porta por cima e hoje eu mostrei Meu novo namorado pensou Que eu ia chorar Você Que eu De ódio Que eu ia pedir Você Que eu ia chorar Você Que eu ia morrer Que eu ia pedir Martini Ah Avião cumprido Dona Val, cadê Dona Val? Dona Val, Dona Val Dona Val, Dona Val Casal só quente Pintei Luísa Entrei na academia Vem a porta por cima e hoje eu mostrei Meu novo namorado Vem a porta por cima e hoje eu mostrei Que eu ia morrer Vem a porta por cima e hoje eu mostrei Que eu ia chorar Que eu ia chorar Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir É dininha É dininha Solange Jandinho Sênia Rilson Cadê Pree Joelyton Tem alguém solteiro aí? Fez besteira E fez besteira, fez besteira E deixou solteiro em plena sexta-feira Se para fora do sítio vem com o avião É na pegada do avião Para o avião, para o avião Para o avião, para o avião Para o avião, para o avião É na pegada do avião, é muito chão Em casa eu não fico de bobeira Vou me arrumar, eu vou cair na bagaceira Já combinei com as alvinhas, tão, 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 tão preparada Do uísque, rédeboa e cerveja gelada Beijar na boca, fazer a boca Tirando a tique solteiro, hoje eu tô Beijar na boca, fazer a boca Tirando a tique, alegre da boi, né? Já tá ligando no inibido Você quer o Riquel, esse menino é em Chile Tá ligando no inibido Você quer meu batera, quebra, quebra, Riquel E vai morrer de ligar Olha que é na segunda-feira Vai, 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 vai E vai morrer de ligar Vai morrer de ligar Olha que é na segunda-feira Pra você que eu vou voltar Que besteira Vai Me desça solteiro Em plena sexta-feira E be besteira Sai, vai, vai, vai Me desça solteiro Em plena sexta-feira Be besteira Be, be Olha que é em mim E be besteira Me desça solteiro Em plena sexta-feira Vai É avião É avião Vem avião Vem aviãozeiro Joga a mão e grita Vai Vai Vem avião Vem avião Vem avião Tô chegando, pai Vem avião Eu vou me jogar Eu vou me jogar no braço Da primeira que me quiser Vai Vai Olha, vou me jogar no braço Da primeira que me quiser Canta, solteiro Canta e encanta Vai Faça o que quiser da sua vida Quero ver se você aguenta a pressão De suportar Ter alguém me beijando Pegando, agarrando Chamando de tensão Faça o que quiser da sua vida Quero ver se você aguenta a pressão De suportar Ter alguém me beijando Pegando, agarrando Chamando de tensão Vou me jogar no braço Do primeiro que quiser Joga no braço Do primeiro que quiser Vou me jogar no braço Do primeiro que me quiser É assim, hein? É assim Olha, vou me jogar no braço Da primeira que quiser Vou, 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 vou me jogar Vou me jogar, vou me jogar Vou me jogar no braço Da primeira que me quiser Esforralo, se tira o avião Doze anos Muito show Bora, Rainer Valeu, Riquelme, nova feira Vai É isso aí, vem Bora Não vou te Olha que te me ver sofrer Te me ver sofrer Não vou te dar Olha que te me ver sofrer Sou perigosa hoje Vou me jogar no braço Da primeira que me quiser Vou, 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 vou Vou me jogar no braço Da primeira que me quiser E faço o que quiser na sua vida Quero ver se você Me suportar Tem alguém me beijando Pegando, agarrando Somando de tesão Faço o que quiser Quero ver se você aguenta a pressão E suportar Vou me jogar nos braços Jogar nos braços Primeiro que quiser Vou me jogar nos braços Vocês querem me matar? Vou me jogar nos braços Primeiro que me quiser Vou me jogar nos braços Primeiro que me quiser Vou me jogar nos braços Primeiro que me quiser Jogar nos braços Primeiro que me quiser Vou me jogar nos braços Primeiro que me quiser Solões de aviões do Multishow ao vivo Jardim Vai Vai Mas como é que vai? Para o Riquelme Vamos lá, Lançados e até aqui Como é você? Eu disse bem, foi que tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Espalhou pelo mundo Olha que eu gosto de mulher Olha meu carro é rebaixada As mina viram pra entrar Elas me abraçam Vejo meu pescoço, diz ai que delícia Que chandinho cheiroso e nasceu Eu vou bebendo nessa vida mais ou menos Eu vou pegando o que eu não puder Vem beber o uísque Vem ver como você vive Anda de pé a rádio Depois de você Usando de cabana Na costa Vem avião Vem mulherada Vem com avião E aí você como é? Tome, tome, tome Vai Olha que esse come o uísque Agora vira e tome, 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 tome Tome, 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 tome E o ano de sucesso Quem gostou faz barulho aí Solange 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 Eu começo e vocês terminam, tá? Durante muito tempo eu tento Mas isso eu não posso fazer mais O teu amor é triste Isso dizer fazer-te chorar Não sou capaz Vou Ser feliz Desculpa por quebrar Mas juras de amor Mas eu não Eu não quero mais Eu vou assumir Seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar As promessas E as juras de amor Mas eu não Não quero mais Sucesso aviões Riquelme R.M. Gravações Durante muito tempo eu tento Fingir que ainda existe sentimento Mas isso eu não posso Eu não posso adiar mais O teu amor É triste isso dizer Mas é sincero Fazer-te chorar Vou assumir Preciso fluir Preciso fluir Ser feliz Desculpa por quebrar Mais juras de amor Mas eu não Não quero mais Já não sinto nada no meu corpo Quando você me toca E no passado era só te ver Que eu ficava toda ronca É que tu sempre me amastes Em mim tu acreditaste Juro que tentei Final evitei Não consegui Vou assumir E seguir Preciso fluir Ser feliz Galera do Icó Desculpa por quebrar As promessas E as juras de amor Mas eu não Não quero mais Não tenho outro Só não posso Viver essa mentira Não dá mais Não dá mais Pra esconder Em outros braços bem seguros Vai se encontrar carinho e muito amor Ela te dará mais valor Várias Várias vezes dei de sinais Mas tu Nunca me ouviste Já me ouviste Magoava-te sem grandes motivos Mas de mim Não desististe Mas pra ficar contigo E fingir Assim o meu amor Prefiro deixar-te Entender Entender Por favor Vou assumir E seguir Vou assumir E seguir Preciso fluir E ser feliz Desculpa por quebrar As promessas As promessas E as juras de amor Mas eu não Não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Fala, Riquelme! Vai! Solange, você não sabe a falta que você me faz à noite A sofrência Chora, paixão É a minha gravação É a minha gravação Fica a minha batera Sucesso Fábio de hoje Triste da pessoa que nunca amou e nunca foi trair Segura a porra no sítio Hoje eu vi você com outro alguém Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que eu chego lá E por um vacilo meu Eu te pedi Nem pesquei Fiquei parado e mudo Estado de choque Fiquei surdo Naquele momento de Riquelme! Quem sabe quem tá aí? Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Não era, Solange, não era! Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse eu faltaria o tempo Brasil Brasil foi! Avião! Alicote! Hoje eu vi você com outro alguém Não vim ainda Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pesquei Fiquei parado e mudo Estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Naquele momento Disse amor Meu mundo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Máriozinho Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Tá fazendo falta Tá fazendo falta Tá fazendo falta Máriozinho Eu te perdi E hoje eu quero te ver E hoje eu quero te ver Pra me entregar Quem sabe canta Como eu Como eu Como eu quero De novo medo Você é muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra bebe Bebe Quem sabe canta O jeito que você faz é carinhoso É carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra bebe Como esqueceu desde que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você E hoje eu quero te ver pra me entregar De novo ver você muito gostoso O jeito que sempre faz ser carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim E como eu quero de novo ver você muito gostoso O jeito que sempre faz ser carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como esqueceu desde que você me deu Quem não quer sucesso Solange O melhor fama do Brasil É aviões papai É libertações Vamos começar diferente Eu quero começar Ouvindo vocês Ouvindo vocês Vem pra mim Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amar Tanto assim porque Toda vez que eu ia te aceitava Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só esse rei Porque vai te perder Eu amo, amo, amo Você amou Se não valorizar Vai me perder Vai me perder Pode ter que cássio A paz Se não valorizar Vai me perder Então pense bem Não sou mulher de perdoar Comigo se não deu papai Chega Chega, não te quero mais Desculpa, mas eu sou assim Não te deixo pisar em mim Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque vocês não foram Depois voltou Arturzinho, um beijão Mas agora vi que não valia a pena E água, raiz, amor Toda vez Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada João Pessoa, minha Paraíba Tá aqui também Eu amo, amo, amo Você Mas se não valorizar Se não valorizar Pede, viu bichinho? Amor, amor Eu amo você Se não valorizar Entreguei o coração Você brincou, foi tudo Um alusão pra mim Sei que foi assim Eu sinto muito o meu amor Cadê a galera avionceira? Bate na palma da mão Na palma da mão Por quê? Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Vai me perder Eu amo, amo, amo Amo você Se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Se não valorizar Vai me perder O melhor parra do Brasil É aviões A aviões Solange Almeida E aí, Xandinho? Sucesso é assim, Solange Gente, eu quero convidar Não, eu vou fazer uma música dela Opa Fazer só um pedacinho Eu vou fazer um pedacinho dessa música Que foi tema da novela Foi tema da novela há alguns anos E vocês vão Eu vou começar Vocês vão terminar Eu tenho certeza que todo mundo Ouviu e cantou essa música É Mas eu vou fazer esse pedacinho Viu? Sempre que quiser um beijo Eu vou passar Iê, iê, iê Sua boca vai ter tanta sede De me domar Me der a mão Deixa eu te levar Eu quero convidar Minha amiga, minha amiga Tânia Mara Cadê você, amor? Oi Que abuso de mulher linda Cigarra Prazer Meu amor, que coisa linda Oi, gente Que prazer A mulher é bonita A mulher é bonita Vamos cantar com a gente Vamos Jaime Beijo, amor Tá ouvindo? Parabéns Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo a Tânia? É? Show de bola Você tá gata, hein, garota? Gata você, meu amor Quem disse que teve um bebê Essa gostosa? Que nada Já vai fazer um ano Vamos fazer? O que é que você quer começar? Ó Eu coloquei no repertório Uma música sua Do DVD Minha, eu fiquei muito emocionada Principalmente pelo sucesso dela no Nordeste Você já viu sucesso? Eu amo, amo, amo Eu sei que você ama Do Nordeste Eu sei Amo cantar aqui em Fortaleza E CDs e livros realmente CDs e livros Alguém conhece? CDs e livros? Vamos lá? Se bora, meu aviões Ei Vou cantar como você canta, certo? Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Leve suas roupas Sua liberdade Eu fico num vazio imenso Nesse apartamento E a galera vai Me deixe sozinha Ele o violão Minha metaleira Cada sorriso Uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos a nossa paixão Eu digo as palavras Eu canto a nossa canção Memoras de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Quero ouvir vocês Fico num vazio imenso Fico num vazio imenso Pegue todos os CDs Tô arrepiado, hein? Me deixe sozinha Ele o violão Pode se deletar Do meu coração Tânia Mara Tânia Mara Usa nossa paixão Usa nossa paixão Eu digo as palavras Eu canto a nossa canção Memoras de um filme de amor E terminou o quê? Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Eu fico num vazio imenso Eu fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinha Ele o violão Pode se deletar Do meu coração Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Eu fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinha Eu envio mão Vou te deletar Do meu coração Aviões 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 do forró Sucesso Palmas pra Tânia Obrigada Você vai fazer aquela música pra mim Vou fazer pra você Pra mim E pra vocês maravilhosos Que sempre me recebem com muito carinho Ah, você é sempre bem-vinda aqui, Tânia Ah, mas olha Você tá ouvindo bem? Sabe qual é o problema de eu vir pra cá? Qual é? Que eu engordo, minha amiga Eu já comi pra caramba hoje Eu quase não entrei nesse vestido hoje aqui Sério, tá linda É tapioca É a ave marinha É moqueca Comeu um baião de dois Eu comi moqueca Eu comi tapioca Dois Eu saí da linha aqui Foi? Vamos cantar? Vamos fazer a música da Tânia? Vamos? Vamos, meninos Bote pra descer, fofinho Um pouquinho mais minha voz aqui No fone, por favor Um beijo pra galera do Multishow Minha pequenininha tá acordada até agora Maísa, te amo Maísa, linda Mamãe vai cantar e já volta pra casa, tá? Isso aí Vamos fazer? Vai, fofinho Vocês cantam comigo? Eu quero mais ouvir vocês Certo? Mas um dia triste Me pego outra vez pensando em você Que lindo O seu olhar me disse Que ainda há tanta coisa pra se entender Solta a voz Paz É tudo que eu venho tentando encontrar Mas Me vem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Quero ouvir vocês Só vejo vocês É Tiago Gimenez Parceiro Canta comigo, sol, vem Se bate um desespero No mesmo instante o que eu quero é você Pra mim abraçar Já não importa o tempo Não tenho medo de me arrepender Não vou controlar Mas É tudo que eu venho tentando encontrar Solta a voz Mas Quero ouvir bem alto Me vem a saudade Só vocês Só vocês Tentei não te amar Mas olho no espelho Nada de me reconhecer Só vejo você Em mim Em mim E eu sei Que mesmo que eu tente Isso não vai passar Tentei evitar Tentei evitar Tentei esquecer Tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho Nada de me reconhecer Só vejo você Obrigada, gente Só vejo você É maravilha Que coisa minha Te viu? Obrigada Solanja, vamos sofrer Vamos sofrer Quem tá tomando uma E pode gritar Que nós estamos ao vivo No monte de chão Solanja, eu vou cantar Essa música agora É a música culpada Pela maior sofrência Dos últimos três meses Do Brasil Ui É, é o Fico de sofrência É? O cara do Fabinho Fabinho agora estourou, Vaguinho Multishogo E o Galegui também Ah, é, mano O que foi, mano? Estou indo embora Vou te deixar Vou te deixar E aí? Por favor, não implora Porque o homem não chora E nem pede perdão Quem já sofreu por amor Pode soltar a voz Aqui mais eu, hein? Vem pra dar um close Da gente Estou Dá pé da franga pro mundo Por favor, não implora Porque o homem não chora Estou indo embora Agora Por favor, não implora Agora eu quero que vocês repitam comigo Ouvir o babona Com a frase que não quer calar Coração que não bate Coração que não bate Coração que não bate Sá apanha Para o caminho Vai, vai, vai É, 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 é É, é, é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é Só eu que eu consegui fazer isso ao vivo Imagina o valor, imagina o valor Tá de folga Fala, Robertinho Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque o homem não chora E nem pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco Riquelme na batalha do gordão Estou indo embora agora Por favor, não implora Por favor, não implora Forra, não implora Forra, não implora Você quem machucou meu coração E me deixou no beco E me deixou no beco E me deixou no beco Quem é forro, não implora E me deixou no beco 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 Quem é forro, não implora Quem é forrou, sabe cantar essa Eu quero ouvir, Riquelme E aí Eu também Que bem me faz Viva o forró Essa paixão Eu gostei Que bem me traz Essa paixão, pede Eu recordo muito aquele tempo Me lembro quando... Santa Rita agora vai estourar O meu tiquis, tudo é solidão Ultimamente, que saudade com a gente Era feliz a música no ar No rádio não parava de tocar Nós dois e o luar Agora só nos resta recordar Sem o seu amor Tudo é tristeza Tudo já passou, já passou Olha que tudo é tristeza E tudo já passou É avião exalbe e faça Do monte de chão Pra todo o Brasil e pro mundo Olha a pegada Li, 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 li Voz! O Henrique, avi! Solenja! Solenja! Joga o brasil, me bate na bomba na mão Galera no avião, galera no avião Solenja o seu comando Que por mim você Se você teve a chance Entre eu e você Tudo terminou Maquinhão É a pior Esparra no Cid A minha metadeira volta pra descer A Gelson Rani Pet Adriano Black Me diz pra que que eu vou continuar A insistir com esse amor Que só a Bete me fez chorar Chega, eu quero mais pra mim Não adianta vir pedir perdão Se não cuidou, só maltratou, feriu Meu coração Não quero mais voltar atrás Vou viver longe de ti Por favor, cumprido Pode parar Esse prazer Que por mim você Morre Se você teve a chance Chega, não dá mais Eu já te esqueci Eu quero encontrar alguém Que possa me amar Só quente Eu e você Tudo termo Mãe Júnior Me dá motivo só um Pra te perdoar Se me cansei de ouvir você Calma Oh, que delícia Agora esse jogo virou Quem não te quer Agora sou eu Eu sinto Eu sinto Eu sinto, mas não volta atrás Foi tirida de mar E por mim você Morre de amor Se você teve a chance Então pra quê? Chega, não dá mais Eu já te esqueci Eu quero encontrar alguém Que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Isso é a melhor forra do Brasil aqui Se liga no fim Se liga no fim da Leo, te amo, pariu Quem não te quer Agora sou eu Sinto, mas não volta atrás Não quero mais ouvir Que por mim você Morre, império, solange, almeida Se você teve a chance Então pra quê? Chega, não dá mais Eu já te esqueci Eu quero encontrar alguém Que por mim você Morre de amor Se você teve a chance Então pra quê? Ele me suporta Chega, não dá mais Eu quero... É, disse Entre eu e você Tudo terminou O melhor forra do Brasil Tudo mariozinho Tudo mariozinho Aramiz Eu vejo Não chore mais Amor Eu trouxe o fim Da sua dor Não chore nunca mais Amor Eu sou o sol Secando a chuva Do seu olhar Do seu olhar Sou eu quem cuida Eu sou eu quem cuida Não chore nunca mais Não chore nunca mais Eu quero ser sua mulher Eu quero ser sua mulher E te fazer amado Amar, amar você Até você se amar Me amar, amar, amar Judi apanhou de mim É aviões no mundo show Ai papai E que eu venho na matéria Chodinho Alartuzinho Dani, Dani, Dani boy Vai, vai Você fica em Dani, Dani boy Vai Olha, se ligar na parada É de primeira linha A galera dançando Só no som na guitarrinha Minha banda é porrada Vem cá, tá bonitinha Sabe bastante nem mais nada A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha Maravilha Vai Olha que minha banda é boa É pra tocar no paredão Minha banda é boa A minha banda é boa É pra tocar no paredão Minha banda é boa O nome dela é Vai, vai, vai A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai No monte de chão Eu vou dançar Eu vou falar Eu vou tocar É na pegada do gordinho Forró no sítio, papai Doze anos de sucesso Vem pra cima Vem Olha, Alisson Vai Olha, se ligar na balada Primeira linha, galera Dançando Olha, minha banda é porrada Ligar Putão, putão, putão Vai A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha A guitarrinha A arco Vem A arco Vem Aqui o pessoal A arco Bateu E a pudim Estourei ela, estourei Olha, que minha banda é boa Pra tocar no paredão Minha banda é boa Pita A minha banda é boa Pra tocar no paredão Vem, dá um estafone Vai, vai, vai A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha Improvisa, Dani boy Que balançada é essa, pai? Seu avião é muito show Ai, ai Quem gostou faz barulho aí Que cara é bom, hein Paraibando Vamos lá, hein Calma, tá com o pau aí Simbora Desculpando pra você, rapaz Vai E na guitarra tem ele De João Pessoa para o Brasil Meu filho, faz teu nome agora Mostra pra cá que tu vem pra cá Vai Música Música Amém. Amém. Palmas para o Donny Boy. De bar em bar. De bar em bar. De bar em bar. Bebendo. Tomando. Viva o forró. Viva o chachado. Para o Rodolfo. Vai. Viva o forró. Viva o chachado. Palmas para quem é nordestino assim como eu e tem orgulho. Riquel. Hã? Vi não. Um. Um. Dois. Treze. Na bruma leve das paixões que vem de Deus. Cê vem chegando pra brincar no meu quintal. Do meu cavalo preso no cabelo. Viva o Pernambuco. Viva o seu valença. Eu vou carando nossas roupas. Tu. E solta a voz. Eu quero ouvir o quê? Tu. Cê vem. Vai. Eu já escuto os teus sinais. Tu. Reis. Tu. Vem. Eu já. Volta o chachazinho. Volta o chachado. Volta o chachado. Volta o chachado. Volta o chachado. Eu queria uma salva de palmas pro Mestre Dominguinhos que ele tá ouvindo a gente agora. Que falta eu sinto de um pé. Que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém. Eu levo a vida assim. Venta forrar no sítio. Só vocês. Vai. Quem é que não quer? Que aqui o meu sofrer. Vai. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu Antes que um, antes que dois, antes que um, dois, três, três Viva o Farrão, menino! É muito chão, viva o avião! Olha que é de bar em bar De mesa em mesa, bebendo caixas Tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Enchendo a cara, fazendo par Tô nem aí Olha que foi no risco a faca que eu te conheci Tô com a cara de maceió com a gente Enchendo a cara, fazendo par Dia 24, tô lá Tô nem aí Olha que é de mar em bar De mesa em mesa, bebendo caixas Tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Mano no avião, mano avião Mano avião, mano avião Olha que foi no risco a faca que eu te conheci Enchendo a cara, bebendo caixas Enchendo a cara, bebendo caixas Enchendo a cara, fazendo par Tô nem aí É multishow É multishow, é aviões ao vivo As noites nas baladas Sem querer, roubei seu coração Desculpa, meu amor Não tive a intenção Por favor, desgoste de mim Pois eu não mereço ser amado assim Sem querer, roubei seu coração Desculpa, meu amor Não tive a intenção Por favor, desgoste de mim Pois eu não mereço ser amado assim Não sou de uma pessoa só Com tu amores, com tu sabores A vida sem rumo Você quer um ninho Precisa de carinho Tem que ser muito bem amado Eu sou a carinha da noitada Duas madrugadas Bebendo escongelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar Eu sou a carinha da noitada Duas madrugadas Bebendo escongelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar As noites nas baladas M.C. Lutimila Sem querer, roubei seu coração Desculpa, meu amor Eu não tive a intenção Por favor, desgoste de mim Pois eu não mereço ser amado assim Não sou de uma pessoa só Culto amores, culto sabores Da vida sem rumo Você quer um ninho Precisa de carinho Tem que ser muito bem amado Eu sou a carinha da noitada Duas madrugadas Bebendo escongelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra voltar pra casa Eu gosto de virar Eu sou a carinha da noitada Escuto as madrugadas Bebendo escongelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar As noites nas baladas Yeah, yeah Moeira Forrada Brasil Help Aviões Xande Paiu Solanja Manda um abraço especial pra galera Pois ó Lá de Recife Eu não vi nada Eu estou calmo Vou cantar essa música pra você Qual é? Posso cantar? Cante Não venha me cobrar amor Eu não lhe devo explicação Deu tudo errado Por favor, me esqueça Esse seu jogo de amor e sedução Vou cair fora antes que eu enlouqueça Você falou que ia me amar pra sempre O que você me prometeu Fez mil promessas que guardei na minha mente Mas só que nada disso aconteceu Você não tem coração Não venha não Que eu estou em pé de guerra Você não tem coração E nem razão Quem muito fala, muito erra Você não tem coração E nem razão É quase isso, Solange Você não Tem coração E tem razão Quem muito fala, muito erra Solange, quem muito fala, muito erra Eu sei Não venha não Não venha me cobrar o que você não me deu em troca Rapaz Puxa meu valsir Vai É muito chão É muito chão É amig É amig É amig É amig É amig É amig Amig Você não tem coração Você não tem coração Não venha não Que eu estou em pé de guerra Você não tem coração E nem razão E nem razão Quem muito fala, muito erra Olha, não venha me cobrar amor Eu não lhe devo explicação Deu tudo errado Por favor, me esqueça Esse seu jogo de amor e sedução Vou cair fora, diz que eu enlouqueça Você falou que ia me amar pra sempre Cadê? O que você me prometeu Fez mil promessas que guardei na minha mente Mas só Forró no sítio, o quê? Olha, não venha não Que eu estou em pé de guerra Você não tem coração E nem razão Quem muito fala, muito erra Mas você não tem coração Não venha não Que eu estou em pé de guerra Você não tem coração E nem razão Quem muito fala, muito erra Alô, donoессa Alô Tomiris, um beijão do avião A mulher do meu batelho Alô Tomiris, Alô Tomiris Alô Tomiris, Alô Tomiris Prazer, meu nome é João Apelido, vai Sobreira Então se quer me ver Conar em mim, eu te garanto Que você não vai perder Conheço as artimanhas Tenho as manhas Mas se você não acredita Chega aí, Conar em mim Quem é avião, zero, canto Chama que eu vou com você Desvendo, eita, Riquel Chama que eu vou com você Você paga tudo, eu posso te dizer Chama que eu vou com você Desvendo o segredo, você vai abrir Robertinho, chama que eu Senta aí, Felipe Se bebê não liga, não liga mais Não mande WhatsApp, não poste no Face Não pode depois Desce e se não perde Enfiar, olha, cê vira Preguei, vem pro mundo Para não ligue pra ele Bande batiza Eita, meu Tom Prazer, meu nome é João O apelido é moderação Então se quer beber Com o inimigo eu te garanto Que você não vai perder Conheço as artimanhas Tenho as manhas Bora, Chiquinho É online, hein? É do Lão Viva, hein? Para o avião Vai Mas se beber Chama que eu vou com você Cato Chama que eu vou com você Vai Vai, vai, vai Chama que eu vou Eu pego Chama que eu vou Mas eu tô, eu tô, eu tô foda Vai Se beber não liga, olha, não ligue pra ele Não mande WhatsApp, não poste no Face Não volte depois Não sei se não pede fiado Você vira freguês Olha, não ligue pra ele Não poste no Face Não volte depois Não sei se não pede fiado Eita, menino Swing é esse, pai Melton do Quixada Arrigamos na batalha A garada do avião Spinna é bom, spinna é bom Dá Dá só mais uma, Betão Vai, dá só mais uma É Furé Furé na Juatão Mas só pra cadê agora Eu queria que vocês recebessem Com muita salva de palmas Dois de Valdandas Meu camarada Vem pra cá Dois de Valdanda, meu irmão Algui Vasso Pelo Multishow Um dos maiores Compositores do Brasil Olha a calça do ombro Olha a calça do ombro Olha a namora Olha a namora Salva de palma Valdanda e Valdandas Sou seu fã do hoje Seja bem-vindo O canal Multishow Ao Vivaço Pro Brasil Pro mundo Inclusive Olha o Lágua dos Bodes Inclusive lá Tamo lá Ao Vivaço E aí, meu amor? Vamos lá cantar o amor? Aqui não vai faltar sucesso hoje Estou mais feliz agora com tu Você quer que eu bote o microfone pra cá? Pra cá? Tá bom aqui? Eu vou ser seu hold hoje É, meu irmão Quer passar? Já Tchau Sozinha do meu coração Xande Do meu coração também Boa noite Fortaleza Bom dia Bom dia Ceará Bom dia Brasil Putishow Vivaço Doge É muito bom Estou me sentindo aqui na primeira classe aqui Muito obrigado Xande, Sol E toda a família aviões Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é Achar que é somente ficar, ficar, ficar E o que rola, rola Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Pra não final na solidão Sol Xande É aviões agindo e junto Forrar no sítio O que? Pode chorar Eu vou pra você Pode chorar Você se lembra Quando eu ligava pra você E tu não dava nem aí Neste dia Pode chorar Mas eu Você não vai Ouça Eu queria me apaixonar Por tudo só seis meses Tome, Xande Tome, Xande Vai, 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 vai Tô de malditas Meu camarada E quer ouvir a matéria Vai, Xande Lembra a época que você levou chuva Em cima da caminhonete Quase que acabou com a minha vida Você me pôs no vergonha Precisa E dá por quê? Quer isso Por quê? Cumprir Me dediquei Somente pra você E o que eu podia Eu tentei fazer Mas não Não adiantou Você não sabe O que é amar Você não sabe O que é amor A chave é somente Ficar, ficar, ficar Ficar, ficar E o que rola Rolou Nunca maltrate o coração De quem não merece sofrer Mas não fica na solidão Quem já sofreu Quem é avião zero Cuidado de mal E quem do quê? Pode chorar Pode chorar Você se lembra O quanto chorei por você Pode chorar Mas eu não volto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra O quanto chorei por você É caminho Pode chorar Mas eu não volto pra você Pode chorar Mas vai me convencer Você se lembra O quanto chorei por você Vai, vai, vai Pode chorar, mas eu não boto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra O quanto choro é por você Por isso pode chorar Nós de faltantes, meu camarada Machucar mais, vai Eu parabenizo você, Chango, por sua história Obrigado Não só pelo sucesso Do mesmo jeito você só E nós temos uma história bonita Linda Pode ter certeza E uma história pra ser bonita Ela tem que ter com certeza a benção de Deus De nosso Senhor Jesus Cristo Alguns optam apenas por fazer só sucesso Nós optamos por fazer história E a prova disso, sabe o que é? Tá aqui essa multidão aqui em casa em Fortaleza No forró, no síndio Todos pra curtir aviões Nós Deus está Eu hei de ver você bater na minha porta Toque, toque, toque É sempre assim que rir por último, que melhor Só vamos rir mais tarde Deus está A vida é desse mundo, velho Dá muitas voltas Talvez Em uma delas você vai me encontrar Riquelme, vai, 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 vai Puxa o pole, toque, 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 toque Oh, verdade Talvez Talvez Eu hei de ver você bater na minha porta Deus está Deus está É sempre assim que rir por último, que melhor Deus está A vida é desse mundo Não agarra muito não Só ciumento Talvez Em uma delas você vai me encontrar Não agarra mais, Valci Puxa o pole, dois de valdeiras Valci Valci Fala, Valci Viu, meu pretinho Jú-Jú-Dumbo Segura no lugar maior Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sopro até te esquecer, mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sopro até te esquecer, mas eu não vou Eu não vou mais chorar Amor, vou te deixar Porra no sítio, eu quero vir o quê? Vai! Mais a força Vai, 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 vai doer em mim Bora, Júnior, não! Sempre que lembrar Faça, está, moleque, eu me laço Todos os momentos que eu tive com Vigarão pra sempre dentro do meu coração Você que não vai ser fácil pra mim te esquecer Ei, daicone! O pai fica chorando com você Eu não vou mais chorar Vamos bater o retrato Isso é pra revista, viu? Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Você sabe do isso Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer Mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Um, dois, três Amor, vou te deixar Vou te deixar Oh, a canção, meu poeta! Rapaz, que felicidade! Eu tô mais feliz que é Pinto e Chiqueiro, viu, Chano? Sol! Agora eu queria fazer um pedido pra que a gente cantasse aqui junto A canção que ele mesmo já deixou bem claro Que é uma das músicas que ele mais ama Que ele mais ama E que o sucesso foi de vocês dois cantando Foi Então a gente vai cantar tô sozinho Sem tá sozinho hoje aqui, com certeza Isso aqui é bom demais Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar E aí? Eu tô mais feliz Sozinho Ah, nem sei o que dizer Como é que eu fui ficar Sem carinho Logo agora que eu te amo demais Você vem pedir pra lhe deixar em paz Pra te esquecer Seguir o meu caminho Oh, oh, oh Diz pra mim o que é que está acontecendo Você tá feliz, mas eu estou sofrendo Onde plantei flores Amor e carinho Amor e carinho Como eu sempre sonhei E aí, vocês? É o que? É complicado demais Saber que o nosso amor Está morrendo Está morrendo Nem começou, né? Ah, ah Como é que eu vou viver assim Se longe de vocês Cadê a mulher? Cerrada, avião zero Não quero ouvir o quê? Vai! Não, amor Você me dá uma chance De fazer Mais feliz Do que qualquer pessoa Posso estar Tá tudo bem Não, amor Não, amor Você já deve ter Você me dá uma chance De ter Fazer De fazer Feliz Amor e carinho Do que qualquer pessoa Posso estar Ah Nem sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho Opa, nova Que se cuida, viu? Se a gente tivesse saído Não tinha dado certo De jeito, né? Canta mais uma Sai e depois volta Não, pode mais uma Canta mais uma Bora Vai Então vamos botar só de novo Então, Val Vai Vou cantar uma canção Talvez vocês não gostem Mas com certeza Vocês amam Eu até digo o seguinte Se você tiver uma pessoa Maravilhosa ao seu lado Você aproveita E vai abraçar Agora com força E dizer que ama Porque se você não cuidar Vai vir outra pessoa E vai cuidar No seu lugar Você vai se arrepender Vai chorar Vai voltar Pedindo disso E pode ser que seja tarde Mas sinto milasca Mas sinto não Que eu tô bem facinho Não aguento chama E tem a coisa Eu também aproveito Pra dizer assim Se você tiver sofrido Até onde for alguém Agradeça a Deus Porque a partir de hoje Quem começou a sofrer por você Foi essa pessoa Que te deixou Sem você fazer Nada de errado Eu Errei quando acreditei Totalmente em você Ouviu, Sal? A gente Quando está apaixonado Não quer nem saber Nem saber Só pensa que vai ser feliz E nunca Vai sofrer Porque Xander Xander Qualquer pessoa apaixonada Fica cega e surda Incapaz de aceitar Conselhos como ajuda Insiste na paixão errada Até se arrepender Sem saber Sem saber Sem saber Morrando sim, tchau! Que eu queria ser amado Que você me olhou Você me olhou Mas meu coração Despreparado Despreparado Abandonado Carente Jogado Sem amor Nada pude dizer A paz Eu vou sair Eu vou sair da minha banda Eu vou ouvir tocar Aqui do lado Do nosso Obrigado, Carlinhos Tem um dedo seu Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Canta aí pra todo mundo vir Simba na palma No sítio Muita chuva Te esquecer Não é possível Eu não encontre outra pessoa Boa que esteja tua E melhor do que você Eu vou lutar Pra te tirar Pra te tirar da minha mente Você vai lutar Sim Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer O que eu gosto da salva Canta o parrinho baixo Como cima É, era bom todo jeito Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja tua E melhor do que você Não tem não Que não me faça sofrer Torchivaldantas Meu camarada Doge O aniversário é do aviões Com certeza Mas eu também ganhei esse presente Obrigado, Xande Obrigado, Sol Obrigado a essa Maravilhosa Valeu toda a família aviões Palmas, Torchivaldantas Valeu Vamos lá, Riquel Pra derrubar tudo Vai Dani Boy Faz teu nome, menino Simão Forró no sítio Chora, paixão Solange Simão Solange A galera canta Riquel Cantei pra mim O tempo 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 Ainda sinto sabor No teu beijo Em minha boca Ainda sinto Tua mão Acariciando A minha pele E eu não quero Seguir assim Pensando com ela E pensando em ti Comigo aconteceu Igual Não deixo de pensar Em ti Tem dias que acordo Contigo na cabeça Chamando o teu nome E eu não quero Seguir assim Estando com ela E pensando em ti Que tantos que loucos Somos nós dois Estando com o outro E nos amando Que tantos que loucos Nós dois Estando com o outro E nos amando Que tantos que loucos Estando com o outro E nos amando Que tantos que loucos Nós dois Estando com o outro E nos amando Que tantos que loucos E todos quilombos Somos as dois Estando com o outro Amado Ei 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 Quem quer mais sucesso? Solange quer sair comigo? Eu vou demais Vamos? Vamos? Lartuzinho Ei Ei gatinha Eu quero me divertir Tá negando? Se quer agora Deixe de tanta demora Sou gordinho e dinheirado Ando de carro e sou casado Se você não me quiser Vou procurar outra Ei solange amor Vamos sair Eu quero me divertir Tu tá negando é? Se quer agora Deixe de tanta demora Sou noidinho e dinheirado Ando de carro de carro financiado Ando de carro financiado Se você não me quiser Cadê as avionzeiras? Eu quero me divertir Eu quero me divertir Vai com isso Caia fora Quero compromisso Não tô afim do seu dinheiro Não adianta insistir E eu não quero Fica falada no mundo inteiro Isso aí você tem Isso aí você tem Camila Nax Solência Xandil Quem tá tomando Já tomei porres Cumpri Já virei noites Frutas Já dormi e abraçaram Com a foto sua Beijando e pedindo Pra sonhar com Resmira Maravilha Resmira Solência Xandil É muito show Viva em aviões Quem diz que o homem Tem seu jeito de amar Diferente da mulher Pode até se enganar O coração na gente Fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei porres Por você Por você Já virei noites Vendo seu DVD Já dormi e abraçaram Com a foto sua Pensando e pedindo Pra sonhar com você Já chorei noites Por você Por você Já virei noites Pensando em você Já dormi e abraçaram Com a foto sua Beijando e pedindo Pra sonhar só com você Xandinho Você está mil anos Luz na minha frente Quem disse que a Solange Tem seu jeito de amar Diferente do Sandy Pode até se enganar Eu sei que quando rola sentimentos Tudo se transforma O importante é amar Já virei noites Pensando em você Já virei noites Pensando em você Arrugando minhas amigas Só falando em você Já chorei noites Por você Já virei noites Já passei o dia inteiro Paulo Filho Eu não aguento isso No Né? Xandinho Solange de Almeida Kelvin Quem disse que a Solange Já tem seu jeito de amar Diferente da mulher Pode até se enganar O coração da gente Fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei forres Por você Clube do bagaço Natal, Rio Grande do Norte Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Já chorei noites Por você Já virei noites Pensando em você Eu já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Os vips Solange Xandinho Estamos aí Multishow Viva Ei Johnny Zoros Cadê Ju? Bilu Bilu Multishow Vivação Vai RM Gravações Mãinha Eu não tenho culpa Tá? Tá? Se ele não te ama Vê se me esquece O recado foi dado Se me odeia Deita na BR O melhor forra do Brasil Sucesso, aviões Jack Não tenho culpa Se o cara que você gosta Só olha pra mim Se pra você tá nem aí Pra você não tá nem aí Se você não tem capacidade Pra lhe conquistar Que culpa eu tenho? Sai pra lá Procura uma roupa pra lavar Não te fiz nada Nem te conheço Tá perdendo seu tempo comigo Correndo atrás De quem não te quer Acorda pra vida Acorda pra vida Se perdeu Agora é meu Desculpa Eu não sou do seu nível Se quer brigar Aparecer Escuta bem Se ele não te ama Se ele não te quer Vê se me esquece Se me odeia Deita na BR Se me odeia Deita na BR Se ele não te ama Se ele não te quer Desaparece E passa Se me odeia Deita na BR Se me odeia Deita na BR O melhor forró do Brasil Não tem culpa Se o cara que você gosta Só olha pra mim Pra você tá nem aí Pra você não tá nem aí Se você não tem capacidade Pra me conquistar Que culpa eu tenho Procura uma roupa Pra lavar Não te fiz nada Tá perdendo seu tempo comigo Correndo atrás De quem não te quer Diego Acorda pra vida Acorda pra vida Você perdeu Agora é meu Desculpa Eu não sou do seu nível Se quer brigar Aparecer Escuta bem Escuta o que eu vou lhe dizer Se ele não te ama Se ele não te quer Se me odeia Deita na BR Se ele não te ama Se ele não te quer Desaparece Se me odeia Se me odeia Deita na BR Se ele não te ama Vê se me esquece Se me odeia Alessandro Bonfim Se ele não te ama Desaparece Se me odeia Deita na BR E aviões no multishow Vou ir na Forra do Brasil Solange Solange Eu amo essa música Você ama mesmo? Demais Mas é verdade essa música É ou não é, Solange? É Né? Quem ama cuida Faz o mais o quê? Quem ama que está sempre perto Quem mais o quê? E quem quer faz de tudo Pra dar certo É Né? Com certeza Pois é Cante pra mim essa música Não liga Não liga se eu lhe perguntar Com quem aonde você está Que hora vai voltar E o que vai fazer Não tô pegando no seu pé E quando a gente quer A gente vai à luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Ei, não é ciúme Eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver Primeiro estando ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo Mas não desliga o celular Fala, Pedrinho Porque quem ama Forra no sítio Canto que eu vou cuidar de você Você jamais vai duvidar Do meu sentimento Se dar inveja É um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E a todo momento Sou capaz de ler Até seu pensamento Só pra saber Se tá pensando em mim Lá, 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 Lá Só pra saber Se tá pensando em mim Lá, 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 Lá Só pra saber Essa é uma das minhas preferidas Essa fala pra machucar a vida Imagina aí você ligar pra aquela pessoa Que você ama, que você adora Que você tá louco pra ver E ela não atender o telefone Passa mil e uma coisas na sua cabeça Literalmente na cabeça O telefone chama Mas não quer me amar O que houve com você Imagino que você está com outra pessoa Esqueceu Que eu te amo Demais Eu que sempre acreditei Nas suas juras de amor De repente você some Não atende o telefone Nem sequer me diz alô Enquanto as horas Sobre Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio No pequeno celular É as horas Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio No pequeno celular As horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio Mas vem o silêncio No pequeno celular As horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio No pequeno celular Solange Vem cá Solange Vamos se bala Riquel Vamos Vamos fazer a cara Que é sucesso Puxa avião Obrigado multichão Puxa como dói Porra no sítio Solange Puxa como dói Quando a gente se dá demais Entrega o coração A uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e borda com você Machuca e diz Pois sem querer É difícil de entender Eu bem que te avisei meu bem Se você me amar Vou te amar além Mas se mentir pra mim Vou te enganar também Por isso pensei Antes de fazer qualquer besteira Não sou vingativo não Não é que eu queira Devolver a traição Quem sabe um dia Eu possa até te perdoar Meu avião zero de plantão Canta com o avião Canta com o avião O que? Canta com o avião Simba! Alguém que nos engana A gente quebra a cara A dor machuca o coração Dói, né? Quando a gente gosta Dói, né? E o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Solange Almeida Chão de eu Cante para jo Cante para mim Poxa, como dói Quando a gente se dá demais Entrega o coração Com certeza Com certeza Canta com o avião zero de plantão Cante para jovem Cante para jovem Cante para jovem Cante para jovem O avião Cante para jovem Cante para jovem Brigado Solange Almeida Chardinha Herança, o som que balança O amor de primavera não termina no verão No outono ele floresce, no inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh, 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 oh E aí Oôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Falo o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim, nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós, aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti, nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós, dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui, eu morro de saudade Sem você aqui, eu morro de saudade Sem você aqui E daqui vem Fala Música Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Tá tudo resolvido Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até te esconder Que eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de beber Beber água de par E pra ficar melhor só se for ouvir Eu tô falando é de beber É de encher a cara Eu passo roupa e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber Beber água de par E pra ficar melhor só se for ouvir Eu tô falando é de beber É de encher a cara Eu passo roupa e amanhã não lembro nada E antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Tá tudo resolvido Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até te esconder Que eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de beber Beber água de par E pra ficar melhor só se for ouvir Eu tô falando é de beber É de encher a cara Eu passo roupa e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber Beber água de par E pra ficar melhor só se for ouvir Embar eu tô falando é de beber É de encher a cara Eu passo roupa e amanhã não lembro nada E ai, 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 ai Eu passo roupa e amanhã não lembro nada E ai, 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 ai Eu vou pro estouro, eu vou pro estouro E amanhã é outro dia, moleque Tem gente que estressa quando algo dá errado Perde todo o controle, fica triste e grilado Ai, pede a vontade Acaba a empolgação Desanima todo mundo Acabando com tensão Comigo é diferente Comigo é só zoeira Se o plano der A do eu me viro de primeira Não deu certo no amor Não desanima não Pra você que tá sofrendo Eu vou dizer a solução Não deu certo no amor Simbora pro plano B Vamos beber Vamos beber Se não deu certo no amor Simbora pro plano B Vamos beber Vamos beber, vamos beber no povo Que amar tá difícil demais Tem gente que estressa quando algo tá errado Perde todo o controle, fica triste e grilado Aí perde a vontade, acaba a empolgação Desanima todo mundo, acabando com tensão Comigo é diferente, comigo é só zoeira Se o plano der errado, eu me vindo de primeiro Não deu certo no amor, não desanima não Pra você que tá sofrendo, eu vou dizer a solução Não deu certo no amor, se embora pro plano B Vamos beber, vamos beber Se não deu certo no amor, se embora pro plano B Vamos beber, vamos beber Se não deu certo no amor, se embora pro plano B Vamos beber, vamos beber Vê se não deu certo no amor, simbora pro plano B Vamo beber, vamo beber Vem! Se não deu certo no amor, simbora pro plano B Vamo beber, vamo beber Se não deu certo no amor, simbora, simbora Vamo beber, vamo beber Se não deu certo no amor, simbora pro plano B Vamo beber Se não deu certo no amor, simbora pro plano B Vamos beber, vamos beber Vamos embora, tequeleiros Assim, arriba, abaixo, al centro e adentro E ela quer beber, e quer beber tequila Põe mão e sal na boca, isso copa vira E ela quer beber, e quer beber tequila E põe mão e sal na boca, isso copa vira Não adianta vir com cerveja pra ela Porque ela fala que vai dar barreira Não adianta vir com vodka pra ela Porque ela bate peito e diz que quer beber tequila E ela quer beber, e quer beber tequila Põe mão e sal na boca, isso copa vira E ela quer beber, e quer beber tequila Põe mão e sal na boca, isso copa vira E sai a putinha, tomara que cai, ela entra na roda e para o salão Sobe na mesa e fala, vem alta, acabou a tequila, cadê o garçom? Sai a putinha, tomara que cai, ela entra na roda e para o salão Sobe na mesa e fala, vem alta, acabou a tequila, cadê o garçom? E ela quer beber, e quer beber tequila E põe noção na boca, enche o copo e vira E ela quer beber, quer beber no quilo E põe noção na boca, enche o copo e vira Yeah, oh, na-na-na Yeah, oh, a limpa, a barro, a centro, de adentro Não adianta vir com caipirinha pra ela Porque ela fala que vai dar azia Não adianta vir com uísque pra ela Porque ela bate pé e diz que quer beber tequila E ela quer beber, quer beber tequila E põe noção na boca, enche o copo e vira E ela quer beber, quer beber tequila E põe noção na boca, enche o copo e vira Sai a putinha, tomara o picar, ela entra na roda e para o salão Sobe na mesa e fala, vem alta, acabou a tequila, cadê o garçom? Sai a putinha, tomara o picar, ela entra na roda e para o salão Sobe na mesa e fala, vem alta, acabou a tequila, cadê o garçom? E ela quer beber, quer beber tequila E põe noção na boca, enche o copo e vira Ela quer beber, quer beber tequila E põe noção na boca, enche o copo e vira Yeah Yeah Whoa Whoa Swing, um som de balança Bora pra balada coerança, moçada Vem! Hoje eu não tô valendo nada, eu vou dormir na rua, não volto mais pra casa Partiu, partiu pra balada Bora, bora, bora amanhecer, simbora beber, ver o sol nascer Vamos ficar doidão Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô chapado, travado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô chapado, travado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Hoje eu não tô valendo nada, eu vou dormir na rua, não volto mais pra casa Partiu, partiu pra balada Bora, bora, bora amanhecer, simbora beber, ver o sol nascer Vamos ficar doidão Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô chapado, travado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô chapado, travado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô chapado, travado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô muito, muito ruim Tô ruim, tô ruim, tô muito, muito ruim Bora tomar com herança, vamos ficar doidão